É só mostrar mais uma fruta maravilhosa do cerrado, eu particularmente gosto muito, a mangaba, ranconia especiosa, olha que folhagem bonita que essa planta tem, olha o tanto de fruto que está tendo, tem uma variação muito grande no formato desses frutos, tem uns que fica bem compridinho, em outras regiões, por exemplo, Cavalcante de Goiás, eu encontrei ele assim, o galho assim, parecia um cipó para baixo, carregado de fruta, aí tem outros que fica bem redondinho, tem uma variação enorme, essa planta ela é considerada a seringueira do cerrado, porque ela produz muito leite, um potencial aí para fazer borracha, olha aqui o tanto de leite que ela produz, bastante mesmo, então quando você faz ali o corte, muita, muita mesmo, então quando você faz o corte ali na, na casca da ave, aquele, para dar uma picadinha, só bate a faca assim, você vê que ela derrama muito, muito leite, olha aí como é que fica pingando, eles já começaram a cair, aqui eu vi dois, não, só um, já está começando, esse aqui, ele cai e a sua amiga já parte para cima, minha mão está suja aqui, porque eu estava catando uma semente ali na queimada, não tem jeito, mas eu vou experimentar esse aqui, hum, muito bom gente, olha esse aqui é bem macinho, ela é bem doce, tem uma certa acidez, e sempre notei ao, com a mamangaba, senti um gosto de álcool misturado, é aquela história, cada um que experimenta, tem uma definição de sabor, e eu sinto esse álcool nessa fruta, um sabor doce com azedinho, e o álcool, esse fruto gente, ele é muito saboroso, eu gosto demais desse aqui, não sei se dá para vocês ver a polpa aí direitinho, muito bom esse aqui gente, muito bom, tá mangaba, tá mangaba, pena que, pena que essa espécie, ela tem uma certa dificuldade, de desenvolver a muda, e confesso que, já tentei algumas vezes, a germinação vem, porém, ela não segura aí, depois de um, de uns 10 centímetros, ela não segura, acaba morrendo, e também não parei, nem me interessei mais, em fazer a muda, mas, vou voltar a fazer, vou voltar a tentar, eu subi aqui, só para mostrar, o tamanho desse fruto, como é que está bonito, bem grande, muito, o bom gente, é que, você aproveita aqui, quase que 100% do fruto, claro, tem que tirar a semente, aí, não tem como, você retirar a casca, então, quando ele, ele amadurece, ele cai, já cai molinho no chão, e, muito raramente, você vai encontrar ele, bem, bem inteirinho, ele já cai, e desmancha, isso é uma maravilha, gente,